Amigos libertários, no vídeo de hoje você vai descobrir por que você é pobre, tá? Por que você é pobre? E aí eu vou te falar que não só pessoas que realmente não têm dinheiro, porque provavelmente pessoas que não têm dinheiro não estão vendo esse vídeo, né? Existe a maior possibilidade de isso estar acontecendo, porque a pessoa tem que ter um celular, tem que ter internet, etc, tá bom? Mas por que você não consegue ir para outro patamar econômico, financeiro? Por que você não consegue mudar a sua realidade? E foi algo que eu desde criança, né? O meu primeiro livro que eu escrevi, eu tenho cinco livros que eu escrevi, e aí você pode ter acesso a esse livro, né? InovaFlex.com.br livros, vou deixar aqui na descrição. Eu falo que eu era criança, né? Eu já comentei em alguns vídeos aqui, que eu falo que eu fiz as contas, né? Que quanto uma pessoa ganhava por mês, e como é que a pessoa, né? Tendo esse rendimento e guardando dinheiro todo mês, eu via que era simplesmente impossível dessa pessoa ter um helicóptero, dessa pessoa ter um iate, dessa pessoa ter uma mansão. A conta não batia. Aí eu falei, tem alguma coisa errada nisso aqui. Se eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos, eu já pensava nisso. Cara, o mundo como ele funciona não faz sentido, né? Não tem como eu arrumar um emprego e ser dono de uma mansão, ser dono de um iate. Não tem sentido, não tem como fazer isso. Só você fazer um cálculo. Não é um cálculo bem besta de você fazer. Você pega uma calculadora, é um cálculo que qualquer criança consegue fazer, né? E você vai ver que não dá, né? Se eu pegar 50% do meu salário, um bom salário, né? Até mesmo se for um servidor federal aí, você não consegue ter. É impossível. Eu falei, cara, essa lógica não funciona. Eu tenho que ir atrás de outra maneira de gerar renda. Meu nome é Roberto Pantolges, estou assistindo a Investidor Anarquista. E eu quero que você assine e compartilhe esse canal aqui, né? Se você ainda não assinou, por favor, faça isso. E conheça o nosso conteúdo exclusivo lá no Instagram. A gente faz várias perguntas e respostas para empresários. É bem legal, tá bom? E também no Telegram. E, claro, conheça os nossos sites que a gente coloca aqui na descrição. Então, vamos lá, gente. Eu descobri o seguinte. Eu descobri que a coisa que tem mais valor, aí você vai achar que é meio óbvio esse vídeo, mas ele não tem nada de óbvio, tá? A coisa que tem mais valor é o seu tempo. É o seu tempo. E aí eu vou te falar uma coisa. Atualmente, né? Eu tenho duas funcionárias e essas funcionárias, elas... Eu converso com elas e elas acordam quatro e meia da manhã, mais ou menos, quatro e meia, cinco horas no máximo, tá? Para poder pegar um ônibus, tá bom? Vão ficar duas horas, três horas nesse ônibus, tá bom? E aí elas começam a trabalhar. E aí elas trabalham o dia todo, né? E uma fica livre, né? Uma chega mais tarde no trabalho, chega umas nove horas, a outra chega mais cedo, chega às oito, tá? E elas vão ficar livres seis horas da tarde, sete horas da noite, né? Com horário ali de almoço. Legal! E aí eu fico vendo a realidade dessas pessoas e eu falo assim, gente, como é que essa pessoa consegue mudar de vida? Porque não tem como. Você tá ali na rodinha, no ratinho, né? Você tá o dia inteiro trabalhando, você ganha um dinheiro, né? Que por conta das leis trabalhistas, do passivo trabalhista, que você não consegue ganhar muito dinheiro, porque ninguém consegue pagar esse salário, porque chega uma hora que não dá para pagar. porque você paga hoje 150% do salário do funcionário é imposto, né? Então você não vai, você não consegue, você não tem capacidade financeira, né? A pessoa tem que ser muito rica para pagar um bom salário, né? Então você não consegue pagar. A maioria das pessoas não tem capacidade financeira para dar um salário justo, né? Para os seus funcionários. É impossível, porque ele tem que pagar o Estado, né? O Estado é o principal funcionário do planeta, né? Então a pessoa não consegue pagar. Então você fica olhando a realidade da pessoa que ela ganha uma grana ali, que ela paga as contas dela, talvez sobre um dinheirinho. Esse dinheirinho provavelmente vai querer comprar um celular, vai querer comprar alguma coisa, né? Comprar uma roupa, que no Brasil também é o maior imposto do mundo sobre bens de consumo. Então a pessoa que vai comprar um simples celular, ela vai ter que parcelar um ano, ou seja, o dinheirinho que sobra da pessoa, ela fica um ano pagando para comprar um simples celular, que geralmente quebra em um ano, dois anos, né? Tem que trocar, porque já não está tão bom. Então a realidade da pessoa é uma realidade muito maçante e muito difícil, né? Então a primeira coisa que você tem que entender se você não tem dinheiro e está vendo esse vídeo, né? Você tem pouco dinheiro, você está nessa situação, tá bom? Você tem que entender que você precisa de tempo. Você precisa ter tempo. Legal! Para você que tem mais dinheiro e assiste esse canal, né? Para você, fica mais fácil, né? De você conseguir esse tempo. Deve ter muitos jovens que estão vendo esse vídeo aqui, por exemplo, que sei lá, estão fazendo a faculdade e às vezes estudam meio período, outro meio período estão livres, né? Alguma coisa assim. Para você enriquecer na vida, você tem que ter tempo. Se você pegar os caras mais ricos do mundo, você vai ver que eles têm muito tempo disponível. E esse tempo disponível não é tempo disponível para não fazer nada, mas é tempo disponível para ser criativo, para ser inovador, para poder se relacionar, para contratar grandes, né? Pessoas geniais para poder fazer parcerias, para poder fazer vendas, ou seja, você precisa ter tempo disponível. Foi algo que eu pensei muito antes, né? Quando eu era garoto eu já percebi isso, que eu tinha que fazer isso. Então, se você tem mais grana, vou deixar, né? Para a próxima parte quem não tem grana. Se você tem mais grana, você tem que pensar nisso. Você tem que arrumar, sei lá, um emprego. Você tem que abrir um negócio que faça você ter tempo. Se você está num trabalho, se você está num negócio que você fica 24 horas ocupado, cara, esse não é um negócio para você. A gente entende, obviamente, que a gente precisa de pessoas que estejam prestando serviços, que são muito importantes e que demandam muito tempo. Existem vários negócios que as pessoas têm que a pessoa tem que ficar 24 horas trabalhando e não tem o que fazer. Vou dar um exemplo. A área de alimentação. Alimentação é um tipo de negócio que demanda muito tempo de quem é dono desse tipo de estabelecimento, né? Mas você, meu amigo, se você quiser crescer na vida, e ter muito dinheiro, você não é obrigado a ser essa pessoa. Vou dar um exemplo. Minha família é a família de médicos, né? Para ganhar, para você ser médico, né? Existe a grande possibilidade de você ganhar bem, né? Porque não tem tanto médico, é uma coisa difícil, dá trabalho, né? Tem que estudar muito. Então, poucas pessoas conseguem ir nessa direção, tá? Então, teoricamente, é um caminho que você vai ter um salário legal, vai ter uma vida legal. Só que, gente, para você ser médico, você tem que abrir pessoas, né? Mesmo que não seja depois da profissão, durante o estudo, você vai ter que fazer isso. E é um tipo de coisa que eu não tenho interesse, eu não tenho o menor interesse de abrir uma pessoa, é uma coisa que eu não quero participar. Certo? Então, entendeu o que eu estou querendo dizer? Existem pessoas que vão ser médicas, mas você não precisa ser essa pessoa, né? Se você não gosta disso. Vou dar um outro exemplo. O mundo precisa de segurança, né? O mundo precisa de pessoas que estejam protegendo as outras, que andam armadas, que às vezes precisa dar um tiro em alguém, tá? Só que você não precisa ser essa pessoa, tá? Então, existem negócios que vão demandar o seu tempo, mas outras pessoas podem estar fazendo isso no seu lugar. E você pode, sim, para a sua vida escolher algo que te dê mais tempo. E aí, com mais tempo, você consegue fazer parcerias, criar novos negócios, criar produtos, e consegue ficar mais rico. Não tem como você enriquecer se você não tiver tempo. E perceba que a base da pirâmide, que é onde o pessoal é mais massacrado pela política, é justamente o lugar onde as pessoas não têm tempo para nada. Então, às vezes, eu vejo muita gente, eu tenho uns amigos assim, pô, na boa, que são arrogantes, né? Ou, às vezes, o cara é médico, o cara se dá advogado e fala, ai, eu trabalho o dia todo, a minha vida é muito sacrificada. Meu amigo, você não tem noção do que é acordar quatro horas da manhã e ficar três horas dentro do ônibus, né? Para você chegar, vir trabalhar, depois você fica o dia todo trabalhando, depois você pega de novo esse ônibus, três horas, chega na sua casa nove horas da noite, ou seja, você não consegue curtir a sua família, não consegue curtir seus filhos, né? É uma vida muito sacrificada e muito mais difícil do que a sua. E ai, a pessoa chega em casa, no momento que pode estar com os filhos, ela tem que dormir porque ela tem que acordar quatro horas da manhã no dia seguinte. Então, assim, uma pessoa numa realidade dessa, eu vou dar aqui até uma dica que o próprio Geração de Valor, né? O Pablo Augusto, ele fala, ele fala que ele tinha uma realidade dessa e ele usava essas três horas, quatro horas, cinco horas dentro do ônibus, dentro do metrô, para estudar, né? Para estudar, para mudar a realidade dessa pessoa, tá? E ai, o que eu quero dizer com isso? Você tem um, você que não tem dinheiro, né? Ou tem pouco dinheiro e você está num trabalho que você ganha mal e trabalha muito, você tem que usar esse tempo dentro do ônibus para você estudar e desenvolver uma habilidade para que você possa ir para um próximo emprego, tá? Infelizmente, é difícil eu falar para você que, olha, uma pessoa que tem que pagar a conta sem parar, que o boleto é todo mês, nunca consegue juntar dinheiro, é difícil eu falar que, olha, gente, para de fazer isso e abre um negócio. É difícil, né? Então, assim, você tem que, pelo menos, ter uma reserva ali, né? Para você começar a se arriscar. Você tem que ter essa reserva. Então, o que você pode fazer é o seguinte, é você estudar. Hoje, tudo está disponível no YouTube, tudo, 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 tá? Então, você consegue aprender qualquer coisa. Claro que coisas mais sofisticadas você vai ter que pagar, ou então vai ser difícil de achar, mas legal. Mas eu te garanto que já tem conteúdo gratuito para você mudar da sua realidade para cá, para cá. Às vezes, não tem gratuito, tá? E não é fácil de achar daqui para cá. Mas daqui para cá, eu te garanto que isso está disponível sim, tá? Isso existe disponível no YouTube e em outros lugares. Então, você começa a estudar todas essas horas que você tem dentro do transporte público. Usa para isso. Ao invés de ficar ouvindo música, vendo porcaria, vendo o Whindersson Nunes, vendo o lixo, usa o seu tempo para estudar, para mudar a sua realidade. E aí, você vai para um outro emprego que você possa estar ganhando mais ou que você possa estar ganhando a mesma coisa, mas te proporciona uma qualidade de vida maior, que você possa ter mais tempo para estudar ou que você possa chegar mais tarde no trabalho, que possa mudar a sua vida. E aí, você vai ter mais tempo e o seu intuito é o quê? Estudar, para poder ganhar um pouco mais, poder juntar dinheiro para pelo menos seis meses de contas pagas, que é a conta que a gente faz para você morar em outro país, para você abrir um negócio, no mínimo isso, tá bom? E aí, você começar a empreender com uma coisa pequena. A gente já fez alguns vídeos aqui, e a gente tem no canal uma playlist de empreendedorismo gratuita, gratuita, não só de empreendedorismo, quanto também de economia austríaca, 5% gratuita, temos mais de 50 mil alunos gratuito, tá? Então, aí sim, você começa a empreender pequeno, de forma enxuta, gastando 100 reais, 200 reais, compra leite moça, chocolate para fazer brigadeiro, compra semi-joia, tem mil maneiras hoje de você ganhar dinheiro gastando pouco, tá? E aí sim, você começa a montar um negócio e desde que você começa a montar um negócio, que vai ser ralação, obviamente, usando a mesma lógica, a mesma lógica, olha, eu vou trabalhar 6 horas por dia, porque 2 horas eu tenho que estudar para mudar a minha realidade e abrir um negócio melhor. E aí, eu vou dar um exemplo, tem gente que entra nisso aí, inclusive ganhando bem, tá? O cara que é funcionário público, ele também entra no mesmo problema, o cara ganha às vezes 20 mil, a escola dos filhos é 6 mil, né? O cara tem mil contas, o cara tem uma realidade, ele tem que viajar uma vez por ano para algum lugar e também não sobra dinheiro e ele entra no mesmo erro, no mesmo problema que ele não tem tempo. Ele não tem tempo, sei lá, se ele curte isso, eu não curto, mas se ele curte um salário maior dentro do funcionalismo público, fazer um outro concurso, ele precisa de tempo para estudar. Se ele se propõe a abrir um negócio, precisa de tempo para fazer isso, para aprender, para começar, né? Então a lógica é a mesma, tá? Se você tem grana e você está na mesma rodinha dos ratos, se o seu dinheiro todo é gasto com o seu estilo de vida, você precisa de tempo para mudar a sua realidade para vir daqui para cá, tá? Então isso vale tanto para quem está aqui quanto quem está aqui no meio também, tá? Tem muita gente que eu conheço que tem uma grana, grana, grana legal, não sobra nada, não sobra nada, o cara gasta tudo o que ele tem e ele não consegue dar um próximo passo para ter uma vida mais próspera. Espero ter ajudado você. É isso aí, até mais!